Galera, eu sou o Mateus e hoje na venda tá gravando mais um primeiro vídeo aqui de Free Fire Com meu amigo daqui, do meu duo aqui ATR Migu 2518W Então vai ser uma partida ranqueada aí Lembrando que eu tô ouro 2 porque Foi, acabou a temporada 9 Então vamos lá começar Eu vou tá criando o canal aí, Mateus FF Tá bom? E vou fazer o segundo vídeo amanhã Então se inscreva no meu canal lá Dê seu like, mano Que o like é muito bom É só o chadão aqui, mano Se você quiser ser participante dos meus amigos É A gente É só vocês mandar O nick no Free Fire aí pelos comentários Tá bom? É Ó meu débito, ó meu débito E aí cara, tudo bom? É sóver É só ese que é o meu líge Homem Tá her De nela aí tem Finalizu E aí Qual é o seu nome? Você tem quantos anos? Para de zoar, para de zoar Não, para de zoar, para de zoar O cara tá zoando aqui, galera Pula, pula, pula É Cara, você tem quantos anos, mano? Tem quantos anos tu vem? Ah, então não quer falar, bora jogar A gente tem que dar buiada, meu parceiro Agora vamos jogar Sai aqui na casinha Pegamos já um pizinho aqui Galera, deixa o like e se inscreve no canal Que o like é muito importante E para fortalecer o canal Tá bom? Vamos lá Quem gosta de Free Fire aí Dá um like aí no vídeo Já tem gente atirando aqui É os caras aqui em cima, mano Cara, fica ligado aí, hein Fica ligado, mano Que os caras estão lá em cima Pegou errado Dá um boboa, mano Sai, meu parceiro Tem que jogar assim Vou me curar aqui Rapidamente, galera Vamos lá Junto com o meu amigo novo aí Ó, cara Posso te adicionar na lista dos meus amigos? Tá Eu vou te adicionar Galera Quando eu adicionar o meu amigo novo aí, ó Vou fazer vários vídeos contigo, tá, mano? Vou pegar a granada aqui Olha Olha Espera Bora ruxar, bora ruxar Pega o cogumelo aqui Pai Bora Bora Falar aqui Atrás da pedra, mano Atrás da pedra Vamos sim Vamos sim Cuidado Vídeo Vídeo E aí! Seu bólo, é um boba. É um boba. É um boba. Vá, Rudi, aqui. É um boba. É um boba. É um boba. Tá saindo por aqui, ó Ai Mano Velho Olha a vida dela, mano Homem de vida Mano Que isso, caramba Então, galera Eu vou encerrando o vídeo aqui Tá? É Se inscrevam no canal e deixem seu like Lembrando Que A gente não pode ser desumilde Tem que ser humilde Porque Deus não gosta, mano Deus não gosta de pessoa que é desumilde É Tchau, um abraço Deixem seu like, se inscrevam no canal E falou